Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Espero muito que vocês gostem. Hoje é terça-feira, eu vou mostrar para você a minha rotina de hoje, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreve, curte, que me ajuda muito a continuar com o meu canal, tá bom? Vamos começar a nossa rotina. Vem comigo! Gente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a parte aqui de fora. É muito bonito, olha. Olha que lindo, é bem natureza. É várias casas aqui, gente. É bem natureza, sabe? É muito gostoso de trabalhar aqui. Música Tchau, tchau. Ah, então aqui, gente, eu tirei toda a roupa de cama, tá? Tirei todas as toalhas, tapetes de chão, tapetinho de rosto do banheiro. Tem que lavar tudo, tá bom? O lixinho já tirei, aí eu vou mostrando pra vocês. Segundo quarto, já tirei tudo também, ó. Deixei tudo certo pra lavar. E o terceiro quarto também, ó, já tirei tudo. Tudo do banheiro, ó. E tirei tudo. Tchau, tchau. 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 gostado e até a próxima!